e ela tá perdida no voo pessoal e ela tem umas garras monstras em espero que ela não esteja machucada cara será que ela tá machucada mano não é possível sei lá muito estranho nunca vi uma cruja ser dessa forma e era para ela ter voado olha isso que eu tô perto dela cara você tem noção disso é bom deixa ela tá opa opa olha aquilo cara olha que eu tô vendo lá pessoal olha aquilo na igreja mano cara me arrepia até as canela mano deixa eu ver se eu consigo focar aqui pessoal cara olha que obscuro aquilo que eu tô vendo lá olha aquilo ai minha nossa cara me arrepia até as canela mano deixa eu ver se eu consigo focar aqui pessoal cara olha que obscuro aquilo que eu tô vendo lá olha aquilo ai minha nossa e aí ai minha nossa ai minha nossa A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, não dá pra ver o chão, que era a pior coisa. Deixa eu tirar os bichos que estão entrando tudo no ouvido aqui. Ai cara, as folhas de cana eu vou cortando o rosto. Cara, já estou um pouco distante da árvore. Você é louco. Cara, deixa eu respirar um pouco aqui pessoal, tem muitos bichos entram aqui no colete. Não é legal. Eles estão machucando as patinhas. Cara, o que eu senti ali não foi legal. Não é legal pessoal. Ai caramba! Ai minha nossa! Cara, tava do meu lado mano, tava do meu lado pessoal. Cara, olha aqui o chão de cana. Ai minha nossa! Cara, não tem saída aqui! Não tem saída! Cara, não tem saída pessoal, não tem saída aqui mano! Opa! 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 Cara, olha isso mano! Olha isso! Cara, tá atrás de mim gente! Tá atrás de mim mano! Olha isso! Olha isso! Tchau! 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 Tem alguma coisa que está, tipo, gemidos para lá. Você é louco. Olha isso, pessoal. Dá para escutar mamãe. Olha aqui. Olha o jeito que eu estou me arrepiando aqui. Olha isso. Olha o jeito que eu estou enrugando aqui. Olha aqui. Olha o jeito que o meu braço está enrugado. Olha aqui, pessoal. Minhas canelas estão enrugando de escutar. Essa criança tem uma criança. Tem uma criança no meio desse caravial gritando. mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. 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 eu acredito que eu não tenho mamãe e papai eu acredito que eu não tenho mamãe mas eu tô fazendo questão aqui pessoal porque aqui havia muita cana o vídeo gravado aqui nesse canavial, num canavial que teve aqui também foi obscuro bom, eu estava ali em cima quando eu escutei exatamente aqui chamando para o papai e mamãe, deixa eu desligar a lanterna de testa e eu vou só com essa outra lanterna aqui, ok, eu vou fazer o seguinte eu vou me aproximar daquela árvore, apertar o passo aqui porque ela está uns 200 metros aqui e ela fica próxima de invocação do mal mas a criança que eu escutei aqui pessoal, eu nunca tive um contato nem em invocação do mal e foi exatamente aqui nesse lugar, certo? eu acredito que esses morimbondos também, eles atacam pessoal porque eles deviam ter casas aqui e a terra foi tombada para a plantação aqui de mandioca, certo? se eu seguir reto aqui, não encosto na árvore vou ter que vir para cá subir essa parte aqui, deixa eu ver onde está a árvore ah, está ali, eu acho que eu devo estar uns 100 metros dela quando eu escutei aqui foi muito impressionante pessoal eu estou me aproximando já da árvore e eu estou vendo um troço brilhando ali, ó o que é aquilo, cara? tem algo brilhando lá, ó tem algo brilhando ali, ó pode ser um pássaro, talvez, talvez mas o que é estranho, é ali, ó olha como brilha parece ser um pássaro assim curiango, talvez eu acho que eu acredito que eu consigo me aproximar dele, hein? opa é um curiango, eu vou conseguir me aproximar pessoal a luz vai deixar ele meio atrapalhado olha isso eu vou abrir o foco da lanterna vou acender a lanterna de testa para que essa outra aqui não fique reluzindo estou bem pertinho dele vou escuta isso, cara você é louco ali, eu estou vendo ali, ó eu estou vendo ali, ó ela está me olhando ela está me olhando, cara olha isso, ó ali, ó exatamente ali, pessoal olha isso, cara cara, que bacana olha isso eu estou bem próximo isso é raro isso é raro, cara olha isso, ó olha isso, pessoal é raro cara, eu nunca imaginei que ia conseguir chegar perto assim desse tanto cara, eu estou muito perto eu estou coisa de um metro, pessoal vocês têm noção disso, cara olha isso, cara fala comigo aqui fala comigo aqui conversa comigo vem cá ei cara, eu não posso vacilar, pessoal é isso mesmo o que acontece ela pode também estar aqui procurando alguma cobra ou algo do tipo aqui cara, é impressionante eu nunca tinha chegado tão perto de uma coruja branca assim, cara mas eu vacilei, hein porque se ela está a caça aqui de alguma cobra ou algo do tipo aqui perto não é legal cara, é bacana é muito bacana existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? ela está perdida no voo, pessoal ela tem umas garras monstras, hein espero que ela não esteja machucada cara, será que ela está machucada, mano? não é possível sei lá, muito estranho nunca vi uma coruja ser dessa forma era para ela ter voado olha isso, como eu estou perto dela, cara você tem noção disso, mano bom, deixa ela opa, opa, olha aquilo cara, olha o que eu estou vendo lá, pessoal olha aquilo na igreja, mano cara, me arrepio até as canelas, mano deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal cara, olha que obscuro aquilo que eu estou vendo lá olha aquilo ai, minha nossa olha isso, como eu estou perto dela, cara tem noção disso bom, deixa ela opa, opa, olha aquilo cara, olha o que eu estou vendo lá, pessoal olha aquilo na igreja, mano cara, me arrepio até as canelas, mano deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal cara, olha que obscuro aquilo que eu estou vendo lá olha aquilo ai, minha nossa cara, me arrepio até as canelas, mano deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal cara, olha que obscuro aquilo que eu estou vendo lá olha aquilo Ai, a nossa! Opa, opa! Olha aquilo! Cara, olha o que eu tô vendo lá, pessoal! Olha aquilo na igreja, mano! Cara, me arrepia até as canelas, mano! Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal! Cara, olha aqui o obscuro, aquilo que eu tô vendo lá! Olha aquilo! Ai, minha nossa! Cara, eu vi uma entidade ali na porta, cara! Cara, a areia aqui é horrível correr! Eu vi uma entidade ali na porta, mano! Eu vi uma entidade ali na porta! E a porta tá fechada! Eu não acredito nisso! Cara, que obscuro! Que obscuro que eu consegui pegar! Eu tava muito longe! Olha aí o sujeito que tá lá dentro! Olha o jeito que você tá lá dentro! Vou deixar a câmera mais longe aqui pra eu não pegar tanto minha respiração, cara! A porta não tá fechada, não! A porta tá aberta, velho! Olha isso! A porta tá aberta, bicho! Cara, eu tô ficando louco! Eu vi a porta aberta, eu vi ela fechada! Você é louco! Cara do céu! Eu vi uma entidade ali! Eu tenho certeza que eu vi uma entidade ali, pessoal! Ah! 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 Eu vi uma entidade ali dentro! Ah! Eu vou tá entrando agora! Ah! 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 Eu peço licença aqui do local Olha isso Olha isso Rapaz É obscuro com certeza Cara do céu, olha isso pessoal Vou manter a lanterna de testa aqui porque com certeza eu vou até apagar de testa Olha isso que é obscuro o lugar Quem é que está aqui próximo a mim? Quem é que está aqui próximo a mim? Gente Eu sei que minha presença é louca, espíritos obscuros, de lugares e cantos como esse. Entra em comunicação comigo, eu tenho que criar um local. . Escolha-me comigo aqui, espírito. Eu peço que possa se comunique comigo aqui, nesse momento. Eu sei que vós estáes no ouvido aqui, então se comunique comigo agora, nesse momento. Cara do Céu, cara do Céu, você é louco? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entre em comunicação aqui comigo, Espírito. Digo o porquê da vossa presença aqui. Quem foi que eu vi próximo a este lugar aqui, ó? Minha nossa. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Ah, 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 ah. Opa, cara, parece que tem algo no pau. Cara, que obscuro. Ah, minha nossa. Ah, 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 ah. Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui. Foi impressionante, cara. Ah, 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 ah. Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. A minha cabeça tá doendo bastante, vocês não têm noção. E o que eu vi ali foi impressionante. Foi impressionante. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Algo saiu por aqui, algo saiu por aqui. Olha fora, ficou a porta. Você é louco, mano. Cara, e uma dor forte no meu estômago, cara. Impressionante, pessoal. Nossa, olha isso. Olha isso. Olha isso. Você é louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, pra mim deu, cara. Não é a primeira filmagem da noite. Eu já tô na madrugada, cara. E eu só tô exausto. Eu tô exausto, cara. Até a próxima. Mais uma memória. Sobrenatural. Opa. Você é louco, eu nem deu, cara. Olha isso. Essa bela aí, cara. Não é legal, não. Não é legal. A CIDADE NO BRASIL Livrando sobre o mundo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação Te vacilando, com ódio de destruição Me merecendo em décimo da vida, passa te mostrando que não tem razão Me merecendo em décimo da vida, passa te mostrando que não tem razão Tô nessas tolas, estou latendo de decepção Um pouco imunido e uma história, uma história de um inimigo, 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 na escuridão E pelo sublimo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação Te vacilando, com ódio de destruição Me merecendo em décimo da vida, passa te mostrando que não tem razão Palavra só, e pelo chão, passo a passo, sentimento de libertação Me merecendo em décimo da vida, passa te mostrando que não tem razão Tô nessas tolas, estou latendo de decepção Conto imunido e uma história, nas páginas de um inimigo, 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 na escuridão Conto imunido e uma história, nas páginas de um inimigo, 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 inimigo Legenda por Sônia Ruberti